salve salve pessoal aqui eu falo com vocês é o wap tv agora vem trazer um game de manager de futebol beleza da nft tamo junto é o soccerverse entre paradigmas game multiplayer aqui de manager de futebol vai ter steak o código open source para todo mundo ver o que está acontecendo eu vou poder tradar jogadores e coisa por token a princípio é assim que a gente vai ganhar o game ou por classificação de divisão beleza vai ser por classificação que vai ganhar a touca então vai ser um negócio diferente quem quiser fazer o cadastro aqui no seguim up beta vai ser para o sistema de dao aqui o pessoal do time por enquanto a gente não tem muita informação aqui ainda só tem na frente que vai estar disponível ele está disponível para a gente testar beta 4 aqui esse meu pc da xuxa vai rodar aqui aqui e aí e aí e aí o top a bela da nega tem lá atrás são paulo já tem aqui hoje tá disponível quem quiser testar tamo junto pessoal vou testar com a pc da xuxa aqui então é isso fiquem com deus quem quiser testar esse game de manager aqui tá na beta 4 já e nós tamo junto já tá disponível tá bem completo tá bem bonitinho pelo jeito eu entrei ali esse tema junto fiquem com deus vou deixar o link na descrição beleza deixa o like e aí